É o encontro nacional, hey galera, regional, vai tempo de mão Minha vida tá por esse país, pra ver se um dia me sinto, ei que que Tá dando as seguras assim, gente agora que aproveita nesse momento aqui, ó Estamos aqui com o Euridio chegando de viagem, nós queremos saber, meu querido Você hoje tá andando sozinho? Sozinho Tava viajando pra onde? Agora eu fui de vazeiro Era, veio de lá, por que você tava fazendo idade de bom lá? Não é porque eu tenho firma lá Aí você foi lá, ó, está tudo beleza e tá voltando Mas você veio num avião bem grandão, né? É, claro Mas eu queria saber, eu tô sabendo que o seu filho Baldones, aquele que você impulsionou E que tomou voo e alçou alto e bonito, né? Ele, ele pilota Agora, você também pilota? Não, só pilota a mulher mesmo Ah, tá bom, mas E tu vamos ter a real nessa? É, girl Aqui com a CNBG, no aeroporto Pinto Martins, adivinha que a gente encontra chegando de viagem Eurides, pai do Baldones, o aviador A gente encontra, com a CNBG, no aeroporto Pinto Martins, adivinha que o seu filho Baldones, afiadoralda e o seu filho nos mandaram de viagem Música Você vai entrar no quadro de estrelas aí também, vai estar mais uma vez nesse quadro, é sempre um prazer, viu? Estão incentivando aí, prazer, viu, querido? Deus te abençoe, estamos chegando de viagem, estamos cansados, estamos chegando de viagem, estamos cansados. Olha o Porsche, olha o Porsche! Música Eita, quer criança? Opa! Tem uma maiorzinha no meio. Tchau, tio! Onde é que vocês escolheram que estão indo? Música Mais um casal chegando aí, olha aí! Vai dar descranço pro outro. Todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de ribo. Mas, todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de ribo. Vai, mas, todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de ribo. E, todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de ribo. Bora, queque! Se viu no chão, beijo! Nós queremos é festa, louco! Música Música